Bom dia, sou já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você fala todos, saia da minha live, porque eu gosto de você. Nem quem fala todos gosta de quem fala todos, eu fico imaginando a reunião dos todos. Aí o todos chega atrasado na reunião dos todos e diz, bom dia a todos. Aí tá os outros todos, tudo sentado, eles se olham e dizem, ei porra, só tá a gente aqui, porra. Fala direito, todos é meus ovos. E aí, como é que vocês estão, suas coisas lindas? Três, terçou, terça-feira maravilhosa, um dia lindo aqui em Florianópolis e amanhã eu viajo. Vou conhecer um lugar que eu sempre quis e nunca fui. E vai ser um momento muito especial com a minha família, comemorar os 80 anos de um tio meu, que eu gosto muito. Vou pra Fernando Noronha, quem já foi pra Noronha aí? Escreve aí. Disseram que Noronha é tudo caro, né? Você paga por tudo, né? Uma água é dois mil reais. Mas, puta merda, tamo preparado pra isso? Tamo preparado pra isso. Mas é foda do mesmo jeito, né? Eu vi o Anderson Nunes contando que ele foi pra Fernando Noronha com a mulher dele, né? Com aquela loura, que eu esqueci o nome, que canta lá. E aí ele disse que foi pra lá, aí foi fazer um passeio de barco com ela. Luísa, Luísa Sonza. Foi fazer um passeio de barco com Luísa Sonza. Aí disse, não, eu quero um passeio privativo, só eu e minha mulher. É, acho que era a lua de mel dele, não lembro agora o que era a ocasião. Aí fez o passeio, aí que bonito, as tartarugas passando, os tubarão passando e não sei o quê. Aí no final ele foi pagar, foi pagar a conta. Chegou lá pra pagar a conta. Quando o cara disse o preço, ele disse, ô amor, tu matou uma tartaruga ali embaixo, porque puta que pariu, pelo amor de Deus, é tudo de preservação. E paga pra preservação e não sei o quê. Teve uma hora que tava chovendo, ele foi, eu não pedi a chuva não, viu? O Whedersson Edmire, ele é muito engraçado, ele é incrível. É um tipo de humor que eu acho inteligente demais. Aquele cara é foda, aquele cara é foda. E aí vou pra Noronha amanhã, chego lá amanhã, não, pra Recife amanhã. Durmo em Recife, quinta-feira vou pra Noronha. Nossa, para de falar palavrão. Vai, toma no cu, rapaz. Vai, chá de ser Nutella. Vai fazer tua live sem palavrão? Aqui é palavrão! Eu tenho cinco palavrões pra falar por live, já usei um contigo, vê que merda que eu falei. Merda não é palavrão, viu? Pelo amor de Deus também, vocês são muito Nutella. Aí vou pra Recife amanhã, durmo em Recife, quinta-feira de uma hora vou pra Noronha. É mais longe chegar em Noronha, de Recife pra Noronha, do que de Recife pra São Paulo, pô. É três horas de voo, taca porra, eu achei que era mais perto, né? Tudo no mesmo estado, mas é longe. Aí vou pra Noronha quinta e fico lá até segunda. Às segunda, volto direto pra São Paulo, durmo em São Paulo e terça-feira de manhã tem uma novidade pra vocês. Eu não podia ter falado antes, vou falar agora. Eu fui gravar com pânico, né? Fui lá, fiz a resenha com pânico lá. E a diretoria, diretoria da Jovem Pan me convidou pra uma conversa. Aí eu disse, fudeu, falei merda. Mas porra, falar merda no pânico, a ponto de ter sido convidado pela diretoria pra conversar, a merda foi muito grande, né? E aí eles tem um programa novo, a Jovem Pan. Novo não, que vai ser reinventado agora, refeito, com outra cara, outra característica, chamado Morning Show. Vocês já assistiram? Já assistiram o Morning Show da Jovem Pan? Quem já assistiu? Escreve aí, escreve aí. Passa na televisão, na Sky, passa no YouTube, tem na rádio também. E é todo dia de 10 horas da manhã até meio-dia, duas horas de programa. E eu vou ter um quadro semanal dentro desse programa. Pra falar sobre emagrecimento, comportamento. Vocês têm noção disso? Que eu vou estar na televisão agora, que eu vou estar na rádio, uma vez por semana com vocês. Vocês têm noção disso? Puta que pariu, véi! Nesse primeiro agora, já tô avisando quem é de São Paulo, estarei terça-feira, terça-feira no Parque Birapuera, entrevistando uma galera que estiver por lá. Eu vou chamar a mulher sarada pra entrevistar ou vou chamar a gorda? Quem vocês acham que eu vou chamar pra entrevistar? Puta que pariu, é muito doido isso. Por quê? Vai dar limão. Não tem pra onde correr. Vai dar limão. Eu assisti um recorte de um podcast esses dias, que o cara dizia assim, suponhamos que eu tenho a semente de um limão aqui na minha mão e eu plante ela. Em quanto tempo, em quanto tempo, essa semente vai se transformar num pé de limão e vai me dar meu primeiro limão? Aí o cara disse, porra, não sei. Eu fiz exato, você não sabe quanto tempo vai durar. Mas se você regar e o pé de limão estiver crescendo e você disser, ah não, vai estar crescendo muito devagar, você vai arrancar o pé de limão fora? Não, você vai continuar cuidando até dar o limão. A vida é assim, velho. A vida é assim. No ano passado, em 31 de dezembro de 2022, eu tomei uma decisão. Que foi a decisão de regular o meu sono, de melhorar o meu CPF. Olha que loucura. Eu queria melhorar o meu CPF porque eu entendi que melhorando o meu CPF, eu ia melhorar o meu CNPJ também. porque não existe CNPJ forte com o CPF fraco. Grande parte de vocês ainda não entendeu isso e usa energia demais para coisas que não deveriam estar recebendo tanta energia nesse momento agora. Vocês cuidam muito dos negócios, das lives que tem que fazer, da produção de conteúdo, das empresas, do emprego que tem como CLT e cuidam muito pouco de vocês mesmos. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. E eu tomei essa decisão. Aí no 31 de dezembro de 2022, eu disse, não vou sair de casa. Não vou comemorar o ano novo, não. Vou dormir. Vou comemorar de uma forma diferente. Vou comemorar me melhorando. Nove horas da noite, deitei na cama, acordei desesperado com os fogos meia-noite, os cachorros tudo doido. E aí eu dormi, acordei no dia 1º de janeiro de 2023, abri uma caixinha de perguntas. Foi o meu primeiro story de janeiro de 2023. Meu primeiro story, dia 1º de janeiro de 2023. Meu primeiro story foi uma caixinha de perguntas. E aí as pessoas começaram a perguntar, se for fazer uma live. Abri uma live. 35 pessoas na live. E eu entreguei um conteúdo. Do jeito que eu faço aqui com vocês. Entreguei um conteúdo. Quando eu acabei de entregar o conteúdo, eu vou responder as perguntas, das caixinhas de perguntas. Ó o Geraldo Rufino aí. Fala, Geraldão. Me convida de novo lá para o teu podcast. É muito bom a tua energia. A energia do Geraldo Rufino é diferente. Ele fala contigo como... É, sabe? É parecido com o meu pai. Ele fala contigo como se ele te conhecesse de outras vidas. É um abraço. E o homem é cheiroso, que sua porra. Pense num cara de energia boa. E aí eu fui responder a caixinha de perguntas e, por acaso, a primeira pergunta da caixinha de perguntas, eu não sabia responder. Era uma pergunta um pouco mais técnica. E aí eu disse, pô, vou estudar. Aí fui no PubMed, fui no Cielo, pesquisei por alguns artigos científicos, li os três, quatro artigos sobre o assunto, respondi a pergunta. E quando eu respondi a pergunta, eu disse, ah, vou botar uma citação do artigo. Aí dei print, coloquei o artigo embaixo ali, bonitinho, beleza. E muita gente disse, pô, que massa botar a referência. Eu disse, opa, o povo gostou, vou fazer isso mais vezes. E aí no outro dia eu fiz outra live, abri outra caixinha de perguntas, respondi com mais artigos, e abri outra live, mais caixinha de perguntas, e fui respondendo, e assim foi indo, e fazendo conteúdo, e fazendo lives, e regulando meu sono, e treinando duas vezes por dia, treinando três vezes por dia. Às vezes treinava uma vez por dia só, às vezes não conseguia treinar pelas atribulações da vida, mas já tinha treinado três no dia anterior, então tava tudo bem. E eu consegui sair de 400 mil seguidores pra 2 milhões e 400 mil. Eu consegui sair de 35 pessoas numa caixinha de perguntas pra 1.600 todo dia de manhã aqui me assistindo. Eu consegui sair de um faturamento que eu ganhava 200 mil reais por mês, a gente tá batendo mais de um milhão por mês hoje em dia. Vai dar limão, pô. Só que se você cortar o pé de limão, antes de chegar a hora dele dar o limão, ele não vai dar o limão. Então vocês hoje tão querendo que o mundo... Ó, só um minuto. Tânia chegou aqui, eu acho. Tem que dar a ração dele também e o colírio pra entregar. É que como eu vou viajar amanhã, o rapaz do hotel que fica com o meu cachorro chegou pra buscar ele. Deixa eu ver se é ele mesmo. É não, né? E aí... TDAH bateu. E aí... É extremamente importante que você entenda que as coisas não são no seu tempo. As coisas não são no teu tempo. Era o quê? Ah, tá. E vai pintar aí o negócio também na frente, né? É. Tá fazendo uma reforminha aqui em casa, que bateu um vento, todo voou e tem a infiltração aqui na porta de casa e o cara veio pintar e ajeitar. As coisas não são no seu tempo. As coisas são no tempo de Deus, velho. O pé de limão nasce no tempo de Deus. As coisas que vão aparecer nascem no tempo de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então, sai da minha live porque a conversa aqui sempre tem ele no meio. Não tem muito problema de correr, não. Por quê, Guto? O que é que isso tem a ver com emagrecimento? Isso tem a ver com melhoramento de CPF, pô. Tem a ver com melhoramento de CPF pra melhorar a CNPJ. Por exemplo, quando eu quis melhorar no digital, em 2021 isso, eu fui pra um lugar que nem funcionava a internet. Porque eu já entendi o game. O game não é de fora pra dentro. É de dentro pra fora. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. O game não é de fora pra dentro. É de dentro pra fora. Enquanto você não acreditar nisso e viver isso, dificilmente você consiga ter os resultados que você tá buscando. Porque o universo, Deus, ele te encara da seguinte forma. Vê que doideira isso que eu vou fazer com vocês agora. Quem tem filho pequeno aí, escreve aí o nome do teu filho e a idade dele. Vê que doideira. Escreve aí o nome do teu filho e a idade do teu filho. Vê que clareza que eu vou trazer pra vida de vocês agora pra que vocês sejam menos ansiosos no que vocês estão querendo buscar, no que vocês estão querendo alcançar. A Eva disse que a filha dela chama Maju e tem cinco anos. A Viviane disse que é a Alice de nove anos. Vamos dizer que a Maju chegou pra mãe dela e disse, mãe, me dá a chave do carro pra eu ir na padaria comprar um picolé pra mim? A Maju, de cinco anos, pediu a chave do carro pra ir na padaria comprar um picolé. Tenho certeza que a mãe dela vai olhar e vai dizer, não, filha. não vou dar a chave do carro porque vocês não têm condições de ir sozinha dirigindo um carro comprar um picolé. A probabilidade da merda é muito grande. Não deu limão ainda pra ela conseguir fazer isso. Isso é você pedindo o que tem pedido pro universo e o universo olhando pra você e dizendo, meu amor, você não dá conta disso ainda. Porque quando você pede alguma coisa, não só vem as coisas que você pediu, não, pô. Vem um monte de problema e um monte de coisa pra ser feita pra que você seja a pessoa que vai manter o que você pediu. É, ao contrário. Quando você pede uma coisa pra Deus, Deus não te dá o que você pediu. Ele te dá a oportunidade de você se tornar a pessoa que pode ter e manter o que foi pedido. Eu vi isso num filme de comédia, que era o Todo Poderoso 2. Muito bom esse filme. Que o cara tem que construir a arca de Noé e não sei o que, enfim. E tem uma hora que a família dele fica muito preocupada com ele porque ele tá só construindo a arca e ele fica barbudo e ele se veste diferente. E a família olha aqui e diz, meu Deus do céu, tá tudo errado, tá tudo diferente e não vai dar certo. E a mulher dele fica estressada, pega os filhos e sai de casa. Pega os filhos e sai de casa e ela para num restaurante na beira da estrada enquanto ela entra pra casa da mãe com os filhos. E aí o garçom chega perto dela, nesse caso o garçom é o Morgan Freeman, ele é Deus nesse filme, e diz, tá tudo bem? E ela começa a desabafar com ele. E ela diz, tá tudo bem, mas eu tô com um problema em casa, o meu marido tá fazendo isso, isso e aquilo e tá muito difícil conviver com ele. E ele diz, o que você pediu pra Deus ultimamente? ela disse, eu pedi uma família mais unida. Ela pediu uma família mais unida. E ele disse a ela, quando você pede uma coisa a Deus, Deus não te dá o que você pediu, ele te dá a oportunidade de ter o que você pediu. A oportunidade foi dada. Una a sua família. Olha que clareza maravilhosa. Então, quando a vida coloca problemas na sua frente, esses problemas servem pra uma única coisa. Fazer com que você crie virtudes, não pra parar de sofrer, mas pra parar de sofrer pelo mesmo motivo. Há quanto tempo você não tá sofrendo pelo mesmo motivo? Um casamento infeliz, um relacionamento que não tá indo pra frente, falta de grana, sobrepeso. Ontem eu te convidei uma menina pra entrar na live comigo. Ela tinha 25 anos. Desde os 9 anos de idade que ela tem consciência que ela tava com sobrepeso. Isso é muito tempo brigando contra a mesma coisa, turma. É muito tempo brigando contra a mesma coisa. 100% dos problemas que você tá enfrentando hoje foi você que criou. 100% dos problemas que você tá enfrentando hoje foi você que criou. Pra deixar de enfrentar os mesmos problemas, você não tem que pedir a solução pra Deus, pro universo. Você tem que perguntar quem é que eu devo me tornar pra ser uma nova pessoa que vai superar o problema que essa pessoa antiga criou. Porque o objetivo das 8 bilhões de pessoas no mundo é um só e é o mesmo. Ser melhor que ontem e pior que amanhã. Só isso. olha que coisa fácil. Fácil não. Mais simples de ser entendida. O seu objetivo é um só. Ser melhor que ontem. Que ontem, pô. Não é melhor que o Guto. Não é melhor que o Endel que a galera tá citando aí. Não é melhor que o Jean Guedinisc, que o Joel. Não é melhor que o Elon Musk. É melhor que ontem. Ontem. O que foi que eu fiz ontem que não me aproximou da vida que eu quero ter? hoje eu não faço. Hoje eu não repito. Hoje eu vou fazer diferente. Porque a vida é um jogo. Um jogo de soma zero. Como é que é isso? Pra um vencer o outro tem que perder. Quem são os dois jogadores? Seu eu do futuro contra seu eu do presente. Pro seu eu do futuro ganhar seu eu do presente tem que perder. Perder o que, Guto? o desejo momentâneo de fazer coisas que você sabe que não deveria. Você sabe que não deveria fazer aquilo e o que você tá fazendo? Ai, mas eu gosto de pizza. Legal. Você quer comer pizza? Quero. Você pode comer pizza? Pô, eu tenho dinheiro pra comprar pizza. Posso. Mas você deve comer essa pizza hoje? Deve. Verdadeiramente. Você fez por onde? Dever comer essa pizza e tá tudo bem sem te atrapalhar com nada? É isso que vocês têm que entender. Ah, eu gosto muito de ir pra balada final de semana. Legal. Como é que tá a vida financeira? Tá organizada? Esses dias eu tava faz uns dois meses eu tava em São Paulo e eu tava com dois meus sócios Felipe e a gente passando assim voltando do compromisso que a gente teve para um sinal de trânsito e do lado tinha um bar era um sábado isso lotado, lotado de gente a galera lá se divertindo tomando uma tal, alegre eu nem olhei o bar e aí ele olhando pro bar ele fez Guto eu disse oi ele fez quantos dali que tão ali agora tu acha que tão fazendo milhões por mês? Eu disse caralho dificilmente algum deles esteja fazendo dificilmente algum deles esteja fazendo então se eu quero ser a pessoa que vai fazer milhões por mês por que que eu vou ter o comportamento das pessoas que não tão fazendo? se eu quero ter um corpo melhor por que que eu vou ter o comportamento das pessoas que não estão tendo? não faz sentido se eu quero ter um casamento melhor por que que eu vou ter o comportamento das pessoas que não tem um casamento bacana? quando eu falei pra galera que eu ia me casar 100% dos meus amigos falaram irmão agora a sua vida vai deslanchar num nível absurdo vai ser incrível e 100% das pessoas que eu não tenho muito contato mas convivo em alguns determinados momentos disseram é agora tu vai ver o que é bom agora tu vai ver o que é loucura na tua vida porque eles tem um casamento ruim é isso quem é que eu vou escutar? quem tem a vida que eu quero ter ou quem não tem a vida que eu quero ter? eu só escuto conselhos turma das pessoas que tem a vida que eu quero ter isso não quer dizer que eu não vou ponderar possíveis conselhos do meu pai por exemplo quando eu decidi vir pro digital meu pai me deu bons conselhos de acordo com a visão dele do que seria uma coisa boa esse meu filho esse negócio digital é muito novo você não sabe como é que vai ser porque você não faz um concurso público vai dar aula na faculdade vai ter uma estabilidade financeira só que eu não queria estabilidade financeira eu queria ganhar muito dinheiro é bem diferente não é turma? ter estabilidade financeira e ganhar muito dinheiro são coisas bem diferentes ganhar muito dinheiro te dá estabilidade financeira mas ter estabilidade financeira te dá muito dinheiro por que eu não posso ter os dois? por que eu tenho que me contentar com um pouco? só que pra o meu pai pra visão de vida dele aquilo ali era um bom conselho eu escutei e disse poxa obrigado pelo conselho pai mas não porque ele não tem a vida nesse parâmetro da vida que eu quero ter é só isso então tem pessoas que vão chegar pra vocês hoje que vocês decidiram entrar pro meu desafio por exemplo as pessoas que compraram o meu desafio já escreve aí comprei só pra eu saber ou quem já participou também escreve aí já fiz já fui aluna vão existir pessoas que nos 21 dias de desafio vão chegar pra você e vão dizer pô, mas só uma cervejinha não tá exagerando não e aí você tem que olhar pra essa pessoa e pensar essa pessoa ela tem a vida que eu quero ter? não então por que eu vou ouvir o conselho dela? viu como é simples de ser entendido? e cada vez mais você vai acabar se distanciando dessas pessoas por quê? porque crescimento gera distanciamento não tem pra onde correr o crescimento a prosperidade vai gerar distanciamento não tem pra onde correr por quê? porque você tá subindo sua montanha e você começou a subir sua montanha e a galera tá parada na montanha dela e você tá indo e a galera tá olhando e vendo você se distanciar e vão dizer nossa, você era tão mais legal antes você era diferente você mudou foi, mudei mas você era melhor antes volta pra cá e você diz não acelera e vem pra junto de mim foi igual quando teve um ciclone aqui em Florianópolis que minha casa voou literalmente tem nos meus destaques aqui no meu perfil na minha bio minha casa literalmente voou recebeu no SMS no WhatsApp um alerta da defesa civil daqui de Santa Catarina falando que ventos fortes viriam pra tomar cuidado ficar em casa só que minha cabeça de Recife e Recife não tem desastres naturais assim e aí eu fui eu morava na beira do mar quem me segue há mais tempo sabe 2020 isso na beira do mar fui lá afastei um sofazinho que eu tinha comprado dois já botei no canto da parede e saí de casa véi o mundo caiu árvore caída parecia a guerra mundial Z aquele filme com Brad Pitt só faltava os zumbis correndo no meio da rua tipo loucuragem e aí eu só tava preocupado com duas coisas o cuscuz e o glúten meus cachorros porque eram as duas únicas coisas que se fossem embora eu não conseguia recuperar a casa eu tinha dinheiro pra fazer de novo tinha seguro computador eu tinha dinheiro pra comprar outro as coisas que eu tinha eu tinha dinheiro roupa pra lavar roupa pra comprar tava tudo certo a única minha única preocupação era essa quando eu cheguei em casa que eu vi que os dois estavam bem a adrenalina passou fiquei tudo certo comecei a filmar a casa pra mandar pro meu pai pra ele saber que eu tava bem aí eu comecei a filmar e rindo tem essa piscina aqui dentro de casa agora quando tu veio eu não tinha olha o meu quarto olha a vista do meu quarto e rindo e tal mandei pra ele e resolvi postar e postei também e aí eu tive uma sorte admito que foi uma sorte foi um direcionamento divino não pra mim mas pra quem viu ao vídeo e fez esse vídeo viralizar porque o cara pegou o vídeo e ele não viralizou pelo Instagram ele viralizou pelo WhatsApp minha prima que mora em Madri recebeu o vídeo de um amigo dela em espanhol dizendo olha esse cara do Brasil e ela porra é meu primo ela nem sabia o que tinha acontecido viralizou nesse nível e aí algumas pessoas pouquíssimas pessoas falaram a seguinte frase ficaram irritadas comigo pelo jeito que eu reagi a situação e teve um cara um só que eu resolvi responder foi num desses Instagrams é Floripa Mil Grau alguma coisa assim postou o vídeo Tânia chegou aqui postou o vídeo e aí um cara comentou ele só tá tranquilo porque tem dinheiro aí eu li aquilo e respondi é eu tô tranquilo porque eu não tenho dinheiro pra reformar pra ir pra um hotel pra botar os cachorros no hotel eu só tô tranquilo por isso mesmo se eu não tivesse o dinheiro eu ia estar desesperado qual é o erro? qual é o meu erro? em estar tranquilo com isso? por que que eu tô errado? se vocês pararem pra ver está acontecendo na sociedade uma tentativa de destruir tudo que dá trabalho construir ter dinheiro ter um corpo mais bonito ter uma família religião Deus ela tá tentando destruir tudo isso fala aí irmão se precisar comprar outra ração pode comprar tá? valeu irmão obrigado bom final de semana bom final de semana na terça porque eu já viajo né? então por que que eu tô errado? por que que é errado ter dinheiro? por que que é errado ser sarado? por que que é errado ter filhos? construir uma família bacana? por que? por que? por que? por que falar de Deus é errado? por que incomoda? por que incomoda porque a galera não consegue fazer a galera não consegue fazer e é por isso que ela se sente incomodada só que em vez dela olhar e dizer como é que eu faço também ela olha e diz você tá errado em fazer isso isso aí não serve de nada isso aí não presta pra nada e por aí vai e por aí vai e aí você começa a estar no ambiente de pessoas que te colocam pra baixo e você acha que é assim mesmo ah não é só o jeito dela se o jeito da pessoa que você convive hoje seja quem for te desacelera na subida da sua montanha saia de perto em 2020 em 2020 em 2021 eu andava com um grupo de pessoas de amigos da época que era extremamente difícil a convivência porque um deles ele tinha que ser o melhor em tudo o tempo inteiro então quando você contava algo bacana o que ele fazia é legal mas o meu o que eu fiz se você dissesse pô bati meu carro outro mas eu dei PT já tudo 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 ele tinha que ganhar esse tipo de pessoa ela drena a tua energia ela drena tu começa a não valorizar as coisas que tu tem que valorizar as tuas pequenas conquistas as tuas pequenas vitórias e eu demorei muito tempo fala Dereck eu demorei muito tempo pra entender que eu tinha que sair de perto eu tinha que ir pra longe só que como era uma pessoa que eu gostava dizer não pô é só o jeito dele não o jeito dele não filho da puta escroto sai de perto perguntaram aí quando é da família sai de perto igual a família que você vai construir é mais importante que a família da onde você veio enquanto você não entender e viver isso você não vai conseguir ter grandes resultados você não vai conseguir por quê? porque o ambiente modula o seu comportamento e o seu ambiente ele é modulado pela sua identidade pela sua identidade quer ver um negócio louco aqui agora vê isso que eu vou fazer com vocês agora quem tá com sobre quantos quilos você quer perder esse ano vou chamar alguém ao vivo pra entrar comigo aqui quantos quilos você quer perder escreve aí quantos quilos você quer perder vê que doideira é isso quantos quilos você quer perder ambiente modula comportamento e identidade modula ambiente quantos quilos você quer perder escreve aí pra eu ter uma ideia de quantos quilos você quer perder quintal do príncipe oito quilos cinco quilos a Amanda sete quilos o que mais dez quilos a Mônica só quatro quinze quilos a Flavinha o que mais o que mais seis quilos a Vivi o que mais o que mais o que mais quantos quilos você quer perder seis quilos o que mais quarenta quilos o Rodrigo quer perder Rodrigo quer entrar ao vivo aqui comigo agora pra eu desbloquear esses quarenta quilos e eu te dar uma clareza na tua vida clica aqui ó Rodrigo clica aqui no maisinho quem tem mais de quinze quilos pra perder clica aqui no maisinho que eu vou desbloquear desbloquear a tua cabeça agora te trazendo uma clareza que tu vai olhar e vai dizer porra é mais simples do que eu pensava é mais tranquilo de fazer do que eu imaginava então você quer perder mais de quinze quilos deixa eu ver se o Rodrigo clicou o Rodrigo foi o primeiro ali com vinte e oito quilos acho que o Rodrigo não clicou não Rodrigo quer entrar ao vivo não Rodrigo você que tem mais de quinze quilos quer que eu lhe desbloqueie agora clica aqui clica aqui no maisinho da câmera que eu vou te chamar ao vivo pra entrar comigo agora pra eu desbloquear essa tua cabeça e te mostrar o que que tá acontecendo na tua vida deixa eu ver aqui aqui Rodrigo amanhã eu chamo um trans por que você não chama pessoas trans também porque como é que eu vou adivinhar que é trans eu chamo quem tá falando aqui o povo hoje é mimimi pra tudo o povo é muito nutella muito frágil hoje né o povo é vitimista gostado não porra tá treinando gostei como é que você tá você consegue me ouvir vai terminar de treinar ou então para de treinar mas vai falar comigo eu quero que entre pessoas que possam falar comigo se você estiver fazendo uma outra coisa você não vai estar 100% presente nem no que você tá fazendo e nem na conversa comigo então se você não tiver 100% podendo estar presente no clique não deixa eu ver outra pessoa aqui vamos chamar Pamela vamos chamar Pamela vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver se a Pamela pode falar por favor esteja de roupa porque um dia eu entro com o peito de fora tudo bom contigo tudo bem eu criei umas regras eu criei umas regras para as pessoas entrarem na minha live você afasta um pouquinho para meter rosto uma das regras é que tem que estar de roupa olha que loucura porque um dia Pamela tu acredita que a mulher abriu a live e ela estava com os peitos de fora na minha live meu Deus do céu e ela disse ah eu não sabia que você ia me chamar mas você pediu para entrar como é que você não sabe que eu ia me chamar não é lasca isso não a gente já clica aqui com o coração na mão ainda com os peitos de fora não na mão não dá não né Pamela onde você fala São Paulo capital e você é daí mesmo nascida e criada nascida e criada e é legal morar em São Paulo tu gosta não não gosta não gosta e porque tu não mudou vou lá dar para ir embora para o interior interior para onde ah eu queria ir para qualquer cidade que fosse mais tranquila aqui de São Paulo mesmo porque eu tenho negócio aqui inclusive estou aqui com os meus negócios e seria mais fácil o acesso mas eu queria ir para uma cidade mais tranquila entendi e por que tu não foi ainda porque meu marido tem uma estabilidade financeira aqui como servidor público ainda não conseguimos abandonar com o nosso negócio hoje né então a gente está esperando o nosso negócio prosperar bem para a gente conseguir né ter essa coragem aí de largar tudo e ir embora entendi tu tá e tu acredita que quem espera sempre alcança Pamela? acredito acredito o que é esperar? o que é esperar? o que é fazer acontecer? me fala essa tua essa tua espera tu dissesse eu estou esperando o meu negócio poder me proporcionar a saída de São Paulo essa essa espera é do verbo esperar ou do verbo esperançar? esperançar é porque quem espera não alcança né quem esperança sempre alcança mas o que é que a Pamela? como é o nome do maridão? Bruno o que é que a Pamela e o Bruno tem filhos? sim uma filha nome Manuela dois anos muito nome dez anos Manuela não dois anos dois anos Manuela e o que é que vocês estão fazendo hoje verdadeiramente pra conseguir ir pro interior? olha Guto a gente tá fazendo muito pouco acho que a gente poderia fazer muito mais e por que vocês não estão fazendo muito mais? falta de energia procrastinação falta de conhecimento falta de vontade 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 não porque é aquilo né eu quero ir pro interior mas também se eu não for tá tudo certo vai mudar muita coisa na minha vida é igual a pessoa perder peso ah eu quero muito perder 20 quilos mas também se eu não perder não vai mudar muita coisa na minha vida não né aí a pessoa por não perder não ter clareza real do que ela quer ela não faz muito esforço pra ter o que ela quer tu se considera uma pessoa com sobrepeso hoje Pamela? muito também dessa cara é? vai poder ser só a cara redonda né tem gente que tem quantos quilos? não a minha é que você quer perder eu quero perder 18 quilos pelo menos 18 quilos é muita coisa não é? você andar com 18 que imagina vocês aí que estão vendo essa live pegar um colete de 18 quilos colocar em você e continuar andando e viver a vida é muita coisa a mais né? e há quanto tempo? há quanto tempo? quando foi que você tomou consciência de que você estava com esse sobrepeso? desde que eu era adolescente eu comecei a ganhar peso quando eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a comer muita besteira coisa que eu não comia antes e começou um sobrepeso mas sempre foi um sobrepeso assim de uns 8 quilos a mais depois que eu desses últimos dois anos depois que eu ganhei minha neném aí eu fui só subindo aí eu desci um pouquinho aí subia de novo eu sempre consegui perder peso rápido mas dessa vez eu não tenho conseguido nem o efeito sanfona eu tenho conseguido entendi olha que engraçado tu percebeu o que tu fez agora? o que? estar com 18 quilos a mais é algo que te incomoda? muito uma das coisas que mais te incomoda mas muito mesmo ou muito feito ou muito feito morar em São Paulo? mais do que morar em São Paulo porque morar em São Paulo tu concorda que te incomoda? muito mas não tanto, né? é concorda com isso? se incomodasse tanto eu teria fazendo mais coisa pra sair daqui, né? faz sentido? sim então a gente tem que entender o quanto de incômodo verdadeiramente o quanto indignado eu tô com a minha situação pra de fato fazer alguma coisa pra mudar ela porque senão você não vai muito naquela, né? de mudar quando eu chego pra tu e digo que tu tá com sobrepeso e tu ri tu bobifica com a tua dificuldade, né? é tu torna ela engraçada e quando eu torno ela engraçada quando eu torno a dificuldade minha engraçada meu cérebro entende que não tá doendo tanto e se não tá doendo tanto eu não preciso me esforçar muito porque eu não tô indignado com a minha situação eu tô até achando graça faz sentido? sim então o primeiro passo, Pâmela pra que você consiga verdadeiramente emagrecer o que você quer emagrecer é não tratar como brincadeira a situação que você tá e eu não tô te dando esporro não, tá? eu tô trazendo só clareza a luz da sua consciência pra que você diga não, velho eu tô errada eu tô com sobrepeso e isso me incomoda se eu dou risada disso eu não tô tão puta com a situação então tá tudo bem então eu não vou me esforçar tanto no dia que a Pâmela sair do trabalho dela e estiver super cansada chegar em casa a Manuzinha doente chorando a Pâmela vai dizer ai não ela tá doente eu tô cansada tá ótimo pra não treinar vou comer alguma coisa que eu gosto faz sentido? sim já aconteceu parece que pra mim já virou piada sabe? parece que pra mim já é um fracasso tão grande e tipo e olha que loucura você acabou de transmutar da bobificação pra vitimização é ai pra mim é um fracasso tão grande pra mim não tem mais jeito todas as vezes que eu torno engraçado que eu me coloco como vítima ou eu romantizo a minha dificuldade a minha probabilidade de sair dessa situação difícil aumenta não diminui não faz sentido pra você? faz repete comigo criança reclama criança reclama adulto resolve adulto resolve quantos anos você tem? tenho 29 você é criança? não então chega de reclamar não chega? tá na hora de começar tá resolvendo tá? sim quando alguém chega pra você e diz Pâmela você é gorda tem 2.370 pessoas aqui te vendo agora eu te chamar de gorda como é que tu se sente com isso? ai eu sinto me sinto muito mal me sinto mal muito mal muito mal mas tu tá sorrindo acho que eu tô com vergonha não sei tu te sente mal quando alguém me fala você tá gorda talvez seja já uma barreira de proteção mas é uma barreira de proteção que tem que tirar ela porque se você tira a barreira de proteção você permite que a dor verdadeiramente vem você fica indignada com a situação que você tá enquanto você tentar se proteger da verdade você só vai ver mentira na sua vida você só vai viver mentira na sua vida então Pâmela, você é gorda como é que você se sente? me sinto você tá me dizendo que não é verdade dói realmente dói dói Pâmela, a sua camisa azul é muito feia como é que você se sentiu? tudo bem e pra mim não é rosa, né? é rosa deixa eu te dar uma clareza Pâmela a gente só se incomoda com o que a gente concorda sim e se eu concordo com o que foi dito eu não tenho que querer que o outro pare de dizer eu tenho que parar de concordar tá? e pra eu parar de concordar eu tenho que mudar só isso percebe que é simples não é fácil fácil mas é simples de ser entendido e se é simples de ser entendido fica simples de ser executado faz sentido pra você? faz hoje você tem 29 anos a Manu tem dois se você continuar nesse ritmo que você tá hoje de ganho de peso de excesso de trabalho de estresse de bombificação vitimização você acha que você vai ver seus netos? acho que não você acha que você vai ser uma mãe pra Manu quando ela tiver com seus 20, 30 anos que vai participar da vida dela ou você vai ser um peso na vida dela que ela vai ter que cuidar de você? vai ser um peso agora quer que eu vá mais longe pra doer de verdade? pode ir imagina se tu continuar assim e por causa disso tu morrer a Manu vai chamar outra pessoa de mãe e aí? não, não dá agora doeu não dá nem mais, né? agora doeu mais, né? agora eu trouxe pra você um nível de clareza pra que você de fato fique indignada do que você tá fazendo porque se você não tem a habilidade de gerar um comprometimento por você ainda tá tudo bem grande parte de nós não tem gere por quem você ama porque vê que loucura quem é hoje a pessoa mais importante da sua vida? meu marido e minha filha minha filha primeiro a pessoa mais importante da sua vida hoje é a Manu sim se você morrer hoje você tem vida? não então quem é a pessoa mais importante da sua vida? deveria ser eu tem que ser você porque você sendo a pessoa mais importante da sua vida você vai se cuidar mais vai ser uma esposa melhor vai ser uma empresária melhor vai ser uma mãe melhor vai dar exemplos melhores pra Manu você vai chamar o Bruno pra sair de uma situação que também de estresse que ele esteja por excesso de trabalho com excesso de peso também vocês vão ser uma família melhor por quê? é o que eu falei no começo da live não existe CNPJ forte com CPF fraco não existe e hoje a gente tende a dar mais atenção pro externo do que pro interno sim bateu forte aí agora né eu gosto disso porque você tá se colocando numa posição agora importantíssima pra que você saia da inércia você se colocou numa posição de vulnerabilidade e vulnerabilidade Pamela deixa eu te dar essa clareza não é você permitir que as pessoas te conheçam exatamente como você é é você parar de criar barreiras para fingir pra você mesma que você não é quem você está sendo nós precisamos ter a clareza de saber quais são nossas dificuldades mas não reclamar delas resolvê-las resolvê-las de verdade porque você não admite mais estar na situação que você tá enquanto essa indignação não vier à tona você vai rir e vai se vitimizar e esse exemplo vai ser dado pra quem? pra minha filha e você quer que a Manu com 29 anos esteja passando o que você tá passando hoje? de jeito nenhum e se você não quer que ela passe isso você tem que mostrar isso a ela agora agora você pode falar o que você quiser pra Manu Pamela ela não vai te ouvir sabe o que ela vai fazer? ela vai te copiar você pode falar o que você quiser ela não vai te ouvir ela vai te copiar é isso que ela vai fazer por você eu quero que você entre no meu desafio eu entrei domingo agora direto de Noronha vai ter um aulão de um produto que todo mundo que comprou o desafio essa semana vai ter acesso chamado Dopamine às 8 e 6 da manhã eu entro ao vivo e eu fico por 2 horas fazendo isso aqui que eu fiz com você com a galera que tá lá dentro destravando e desbloqueando e lá dentro é um ambiente de pessoas que querem melhorar pra que você não se sinta mais sozinha nesse processo porque você não tá sozinha te ajudei de alguma forma? com certeza então ó beijo pra tu beijo pro Bruno beijo pra Manu te espero domingo viu? obrigada tchau Pam beijão bom dia aí bom dia é exatamente isso que eu faço com as pessoas dentro dos meus produtos e o desafio não é diferente se de alguma maneira o que eu falei aqui te tocou escreve desafio aqui agora escreve desafio que eu vou mandar um direct pra você pra que você compre o desafio o desafio custa apenas 97 reais eu tenho certeza que só essa conversa com a Pamela já pagou o desafio que ela comprou só essa conversa com a Pamela já pagou o desafio que ela comprou no desafio você vai receber treinos pra fazer em casa treinos pra fazer na academia porque a parte da fisiologia do emagrecimento é importante mas a parte da psicologia com o jejum de dopamina o que é que eu fiz com a Pamela? nada mais do que aplicar jejum de dopamina jejum de dopamina é trazer você pro momento presente eu tirei ela das coisas dos artifícios que ela usa pra fingir que tá bem e trouxe pro momento presente percebam que eu não disse que ela estava errada em nenhum momento eu só fiz perguntas e as perguntas foram trazendo mais clareza e quando a clareza veio a dor bateu e quando a dor bate você tem que resolver criança reclama adulto resolve tá na hora de começar a resolver e o meu papel nada mais é do que acelerar o seu processo quem não quiser entrar pro desafio custa apenas 97 reais treino pra fazer em casa treino pra fazer na academia dieta personalizada e o meu acompanhamento do meu time por 21 dias com trabalho de comportamento os treinos vão ser comportamentais também não é só treino físico não tem várias pegadinhas lá dentro do desafio que você vai deixar de ter acesso a coisas que hoje pra você são fugas como por exemplo vou dar um spoiler nos 21 dias de desafio não tem televisão não tem acesso a televisão Guto o que isso tem a ver com emagrecimento? tudo porque a televisão hoje você usa no momento de tédio pra fugir de um momento estressante quando eu não sei lidar com o tédio eu busco fugas pra preencher o vazio que o tédio traz no desafio através do jejum e dopamina eu coloco você no momento presente pra que você consiga de verdade ter clareza e mais assertividade na sua tomada de decisões não vacila turma escreve desafio garante a tua vaga 97 pila tu gastou final de semana passado com iFood e com cachaça não vacila cai pra dentro que é foda é foda comprei o desafio já eliminei 10 quilos olha os resultados aparecendo galera que já fez o desafio escreve aqui qual foi o teu resultado não vacila começa quando? escreve desafio que vai receber todas as informações todo mundo que escrever desafio vai receber todas as informações quando começa quando termina quanto tempo de acesso tem o preço eu já tô dizendo que é o que vocês mais querem 97 pila é ridículo só essa live já custou 97 reais se eu começasse a cobrar por live 97 reais por live eu tenho certeza que valeria a pena o preço tava pago não vacila cai pra dentro porque trazer você pro momento presente vai te permitir ser uma pessoa que vai ter uma clareza melhor sobre a vida do que você quer da onde você quer ir pra onde você quer ir e de por que você não tá conseguindo 7 quilos a menos no desafio mais um aí 21 dias por 7 quilos a outra perdeu 10 comecei no desafio e nunca parei já é do saca todo dia a Nanja aí também tá no Dopaminis não vacila todo mundo que comprar o desafio essa semana vai ganhar um aulão inteiramente grátis de outro produto meu chamado Dopaminis que eu entrego todo domingo ao vivo às 8 e 6 da manhã todo domingo agora direto de Noronha vocês vão ter aulão comigo também então olha só quem escreveu beijo no coração vamos fazer o dia ser foda valeu é nóis até mais tchau 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 tchau